Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua, talvez, não seja a verdade legítima, ou, pelo menos, não será a completa. Preserve-a para o momento próprio no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Edivaldo Franco.